A mulher dele, eu não botei aquela foto. Alguém que botou a foto lá, eu falei pra ele não falar besteira. É isso que eu botei em baixo. Não quero levar pra esse lado que a questão pessoal, familiar, não me metam. Eu sempre reforrei pro cara pra não entrar nessa área. Se é pra continuar a pergunta desse padrão, vai acabar a entrevista. Vai acabar a entrevista. O senhor fez um comentário na foto. O meu comentário que eu falo é que vai não insistir nesse tipo de postagem. O senhor pretende pedir desculpas a ela. Fala do ato primeira lema francesa. O senhor acha realmente o jornalismo? O senhor pretende pedir desculpas a ela. Fala do ato primeira lema francesa. O senhor pretende pedir desculpas a ela. Fala do ato primeira lema francesa. O senhor pertence de desculpas a ela, falado a primeira lema francês. O senhor pertence de desculpas a ela, falado a primeira lema francês.